SEÇÃO XI DO CONTROLE DIRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 127. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual, contestada em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma o princípio desta Constituição. I. O Governador do Estado II. A Mesa da Assembleia Legislativa III. O Procurador-Geral da Justiça IV. O Defensor-Geral da Defensoria Pública V. O Prefeito, a Mesa da Câmara ou Entidade de Classe e Organização Sindical, se se tratar de lei ou de ato normativo do respectivo município. VI. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, tratando-se de norma municipal, na respectiva Câmara. VII. O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, é VIII. Organização Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Estadual ou Intermunicipal. I. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que se pronunciará sobre a lei ou ato impugnado. II. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio constitucional, será dada ciência da decisão ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de 30 dias. III. Declarada em ação direta ou, incidentalmente, em última instância, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a decisão será comunicada pelo Tribunal ou a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal para a suspensão da execução, no todo ou em parte, da norma impugnada. § 4º. Os legitimados referidos nos inciso I, inciso II, inciso III, IV VI, parte inicial, VII e VIII poderão propor ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo estadual em face desta Constituição. Artigo 128. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente ou em ação direta. § 1º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Tribunal de Justiça, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade desta Constituição, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário Estadual e aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, nas esferas estadual e municipal. Artigo 128-A. Os órgãos do Poder Judiciário do Estado, em qualquer grau de jurisdição em suas respectivas esferas de competência, podem, nos termos da lei, ser provocados por quem tiver legítimo interesse a defender, particular o público. § 1º. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, far-se-á, presente o juiz no local do litígio. § 2º. Aos necessitados será assegurada assistência integral e gratuita perante a jurisdição estadual, por intermédio da Defensoria Pública. § 3º. Serão gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. § 4º. Nenhum serventuário da Justiça, sob pena de responsabilidade, poderá receber custas, emolumentos ou qualquer tipo de remuneração nos procedimentos intentados por pessoas beneficiadas com assistência gratuita. § 4º. Aos necessitados será assegurada assistência gratuita em aqueles proximações sempre feitofleiro, coordenando inverseência gratuita pela lei. § 4º. Aos necessitados, minha querida estãoледos até charges para definir também meu ponto de woodrремendo uso, priori e seis-tores�". § 5º.